TV Artilheiro E o o que a gente tem que generously Viva a fazer a sua vez A vida, a vida, a vida Viva a vida Viva a vida Viva, viva, viva Viva a vida Viva a vida Amém! Então, nadando para o número 80, o Índio Fortaleza. A fortaleza! 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 TV Artilheiro